Salve rapaziada, tamo aqui no aeroporto, mano, começando mais outro videozão aqui pra vocês Véi, nós saindo pra São Paulo, pro evento do tiozão Maior evento de motovlog que tá tendo, mano E véi, super animado aqui, tá eu, a família Salve rapaziada E hoje é a primeira vez que minha filha e minha mulher andam de avião, né? Pra falar a verdade, é a primeira vez que vocês veem minha mulher aqui nesse canal, eu acho Tô super animado com o evento, com ir pra São Paulo novamente Porque como vocês viram da outra vez que eu fui, mano, conheci vários parceiros, novas amizades também E é sempre da hora, né, nós que gostamos de moto, conhecendo outras pessoas que gostam da mesma fita Então nós já estamos chegando aqui no avião Você tá com medo de andar de avião? Tô Muito? Não, muito não, tô apreensiva, nervosa Nervosa? É Olha lá o tamanho dos aviões, moleque Olha aí Você vai ter coragem mesmo de voar ou quer voltar pra casa? Não, eu vou voar, tô com medo não Quero só ver na hora que tiver subindo, que dá aquela tremida Que eu vou filmar a cara dela pra vocês, ver se ela vai ficar com medo mesmo ou não Chegou a hora de entrar no avião E aí, Maria Luísa, como é que você tá? Bem boa Mano, eu poderia descer pra tirar uma foto? Rapaz, aí não é comigo não É Ainda teria que ser com o pessoal da Inframed Rapaz, não deixou nós tirar uma foto do avião pra nós fazer a capa do vídeo Oi, tudo jóia? Agora é achar nosso assento Meu é É tudo Tudo 30 Lá no final, mano, do avião Já não tem volta mais, família Aí, ó Tamo dentro do avião Quero ver sua cara quando o avião decolar, hein? Tá com frio na barriga Já? Tá com frio na barriga E o avião nem ligou ainda, mano Isso porque ela falou que eu não tinha medo, hein? Eu quero ver quando decolar que tiver no céu Olha, tadinha Tá nervoso, gente Agora vai decolar Olha o barco Olha a carinha dela Olha a cara dela Olha a cara dela Ela tá com medo Ela tá com medo Ela tá com medo Conta a sensação aí Como é que é o primeiro voo Dá muito, muito, muito medo Muito medo O frio na barriga É tipo ser muito grande É como se fosse em montanha-russa? Eu nunca fui na montanha-russa Dá muito frio na barriga Mas, né? Vale a pena Sabia que ia me ficar com medo Sabia No primeiro eu também fiquei Mano, agora nós tá passando pelas nuvens I'm alone I'm a broken home I gave you all the bricks that I own and own I'm letting go I'm breaking these walls down Breaking these walls down Véi, olha onde nós tá passando Parece nós tá passando em cima da Amazônia Olha aí Meu Deus, tá tremendo o avião, véi Olha uma casa lá no meio Não, caraca Tripolação preparado para o colso Ué, não é bom lá no mato Chegamos, chegamos Olha com quem nós tá O famoso Jaguons Salve Jaguons mil grau Olha aqui Salve Mais uma vez Malandro que pintou a roda da minha moto A mamãe saí de E a menina, né? Mariazinha Acabamos de chegar aqui no aeroporto de Guarulhos Mano Maria Luiza Conta aí como é que você se passou no voo Eu? Aham Você, conta aí Eu gostei muito Só que no desembarque Deu muita pressão no ouvido Na hora de descer? É Ficou com medo? Não Não ficou com medo? Não Você ficou com medo? Não, fiquei não Pra que você tava apertando minha mão? É só na hora de subir Ah, você tava com medo Você tava com medo? Tava não Admite, admite Não tava Um pouquinho? Um pouquinho Ah, então tava com medo Você tava com medo? Tava me cagando Do aeroporto com o restaurante de comida japonesa, mano Eu já tinha comido uma vez Que o Saidi tinha feito um vídeo pro canal dele E mano Foi muito da hora E você, Jados? Você é fã da culinária japonesa? Toda semana Quando meu pai tem dinheiro A gente tem dinheiro Os planos aqui pra São Paulo, mano É de muito grau Praia Curtição Tenho que ainda ver o que eu faço com o Saidi Que ele pintou a roda da minha moto Da outra vez que eu vim aqui Será que eu faço com ele? Se você tiver alguma sugestão de vídeo Que esse vai ser o primeiro que vai ser postado Deixa aqui, ó Nos comentários Que eu quero fazer uma coisa com ele Com você mesmo Você já fez Você divulgou meu número Que número? Qual é o seu número? 984 Você divulgou meu número Até hoje os caras me ligam Ô Saidi, cadê o número do Hugo? Quase que eu mandei o seu Você pintou a roda da minha moto, rapaz Ah, mas Era só uma pegadinha E você ajudou também, viu, mano? Não esqueci, você ajudou Quem teve a ideia foi eu Hã? Quem teve a ideia foi eu Eu fui contra Você teve a ideia? E você pintou Eu pintei Não, eu só tô falando Eu fiquei falando ali na administração Ou na narrativa, assim Então foi você o principal Posta o número dele também Vou fazer uma sacanagem com você Eu vou olhar todos os comentários desses vídeos, véi Se você tiver a sugestão melhor De fazer com a moto deles Alguma coisa aí Vocês comentam aqui, véi Pra mim ver o que eu faço Porque eu tenho que descontar Porque a roda da minha moto Nem eu nunca tinha pintado Os caras foi lá e meteu o louco na roda E pintou, véi Do nada Já pensou? Aqui agora chegou o principal Qual o nome dessa aí, mano? Balsa Olha aí, mano Olha isso Maria, você vai comer isso aqui tudinho? E esse aqui é o tour pela barca Olha aí, ó Balsa, mano É barca ou balsa? É o cruzeiro Cruzeiro do Japão Esse aqui é um peixe cru Você quer peixe cru? Quer não? Esse aqui Esse aqui é o que, Mari? É um negócio frito Esse aqui é um tapinho do mar Mano Sou mó ruim pra pegar isso aqui, ó Não dá conta não, véi Mano Meu Deus Eu tô ficando nervoso já, véi Vai Meu Deus Vou pegar outro, mano Isso aqui Aí coloca aqui Que é o arroz Com peixe cru E é gostoso, viu? Ufa, mano Terminamos aqui de comer Véi Mas passou o que? Quanto tempo comendo, mais ou menos? Quanto tempo? Uma hora Duas horas comendo, né? Não explicou? Mano Duas horas comendo, mano Isso é louco Nós comeu demais aqui De tudo que vai no Japão Arigato Arigato Agora sayonara Olha Essa é a 1200 do Said Mano Quero trollar ele Olha lá a cara dele ali, ó Quero pintar ela, mano Antes de ir pra minha quebrada Olha aí, mano Como é que ela tá Chave, moleque Olha só Já pensou nessas rodas Rosa, mano Como o bicho vai ficar brabo, hein? Será que fica? Olha lá Cara de inocente, mano Você gostou da 1200 vermelha? Não Com branca? Ficou chave Ficou chave Ficou chave, né? Ficou chave Falta mudar algumas coisinhas ainda, né? É, tem uns detalhinhos Mas isso aí vai Aos pouquinho vai fazendo Nós já tá aqui No Jardim Imperador E os planos Vocês tá ligado, né? Logo, logo Vem mais grau Muito mais Eu aqui Mano, o coelho Dá um salvão Vai pro evento também? Vamos acelerar Pra essa bexiga Já o Gonçaliz Estacionando a BM E é isso, mano Tá ligado Deixa o like no vídeo Se inscreva no canal Ativa o sino pra não perder Nada É isso aí, rapaziada Tamo junto Salvão pra geral Que é nóis que voa Tchau 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho